Manda nude. Ô, claro. Ô, claro? Ô, claro. Não, não vou te dubiar. Não tem medo nenhum de aparecer? De repente, entrar no BBB, sai um nude, um vídeo, uma coisa? Mas daí, não tô mandando nada que eu tô feia. Ah, esse que é a preocupação, entendi. Não é? É que assim, eu acho que é uma preocupação muito... É... Machista, tipo... De tipo, ah, é um corpo só. Mas é que muda pra caceta, pra mulher, né? Pra homem, se faz um nude, é pinto grande. Muda. Mas daí, o que você tem que mudar é a sua atitude também. Tipo, você tem que encarar o bagulho, entendeu?